Solo My Levi My Jones Solo My Levi's Queiroz Aqui o ZD Show! Acabaram de vazar dois áudios do Magstar da música gospel E é exatamente isso que nós vamos abordar nesse conteúdo Pensa num cara humildezinho e doce como o mel Vai vendo Salve, salve rapaziada Belezinha com vocês? Eu sou seu irmão André Carpano E sejam mais do que bem-vindos a mais um vídeo desse canal Mais uma vez agradeço a atenção e o carinho de todos por este que vos fala Família, todo mundo sabe que o Astro Magstar da música gospel Tem digamos que um farto material na internet Onde contém áudio vazado, onde tem imagens vazadas, enfim Tem algumas coisas que são do passado, 2017, 2018 Que quase ninguém sabe E nós vamos voltar com a novela Mariano do Bairro Enfatizando nesse vídeo aqui curtinho Dois áudios dele Mas se você também quer saber de não só essas coisas sobre o Magstar Mas dos bastidores do meio religioso e sobrenatural Não esquece de deixar o like maroto aí A opinião e o compartilhamento Que aí você fica por dentro de tudo Sim, é lógico Tem que ajudar o baixinho aqui, né? Bom, vamos aí para o primeiro contexto que eu tenho que citar aqui Para que vocês entendam o áudio O negócio é o seguinte O Astro Magstar da música gospel Quando ele foi começar com aquela ideia bonita do Quero Almas Que é, digamos, um evento louvável, né? Uma obra, melhor dizendo, louvável Começou com cinco pessoas Exatamente, cinco pessoas Depois que foi passando o tempo A pessoa que deu o pontapé inicial Ou melhor, uma das pessoas que deu o pontapé inicial E ajudou muito Abrindo portas para ele em presídios Ligação com alguns prefeitos Com autoridades Depois que ele sossegou Viu que estava tudo bem Ele decidiu fazer o seguinte Uma limpa Vendo que as pessoas que ajudaram no começo Não estavam tão dispostas com algumas coisas Como, por exemplo Sabe aquele negócio de receber Pix Em duas, três contas diferentes Que ele fez aí até algum tempo atrás E nós já mostramos aqui Então, algo muito parecido E quando a pessoa disse Não, não vou aceitar esse tipo de coisa Olha só o que ele mandou em áudio para essa pessoa no WhatsApp Bom, para que não fique somente em minhas palavras Confira então agora Esta labareda Se você não consegue respeitar e viver na liderança de Dani Fica complicado de você estar no grupo Entendeu? Você pensa Se você quiser seguir os conselhos que eu te mandei nos áudios O caminho para estar no Queroalmas Extensão Brasília é esse Caso você não consiga ser liderada E não consiga entender o que eu falei Eu sinto muito É, família O que vocês acham aí Dessa conduta do Magstar do meio gospel? É complicado, né? A situação Bom Prosseguindo aqui Vamos a uma outra Para vocês verem como ele é muito humilde Você conhece a Meca Pentecostal? É, os judeus missionários da última hora Então, você não faz ideia de como ele, assim, era nos bastidores Na frente do Heuel e de todo aquele público Ele tratava muito bem as pessoas, né? Só que nos bastidores é diferente a situação Sim, eu vou olhar aqui na colinha para não falar errado Esse áudio aqui é curtinho, mas olha É do dia 27 de junho de 2017 Ei, Gideões, presta atenção nesse áudio vazado Confira agora essa outra labareda Eu tive Gideões Gideões hoje perdeu a referência em alguns lugares Porque começaram a fazer extensões Gideões Então, o que era que fazia? Fazia uma extensão ali, outra lá Colocava a foto do Heuel e do pastor Cezino Quando se chegava lá Era uma bagunça Não tinha nada com Gideões Era pídeo Era aquela bagunceira Porque faltou o pulso de uma central Mas e aí, família O que vocês acharam desses áudios vazados? E essa postura aí do Magstar, do meio gospel? Bom, deixa aí nos comentários a sua opinião Não esqueça do like maroto E também do compartilhamento Fica de olho porque em breve nós voltamos com mais coisas sobre o Magstar Aos poucos nós vamos revelando aí uma série de detalhes Tá bom? Um forte abraço do baixinho E até o próximo vídeo, se o Nazareno, assim nos permitir Fui! 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 Fui!